De carinho, passa por aqui Música 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 Bom, olá Piuí, olá Oeste Mineiro Olá você que nos acompanha aí pela internet O PTV está só começando E olha só Recebi uma informação ontem, terça-feira Que a TV Oeste Online está entrando no ar Daqui uns dias você vai ter Toda a programação da TV Oeste No seu computador Simultaneamente com a transmissão Da TV pela televisão, tá bom? Então estamos abrindo a janela eletrônica Por onde você curte o melhor da Cidade Carinha Cidade Carinha passa por aqui O que não passa pelo PTV passa em branco Passa batido e ninguém curte Música E muito bem, vamos trabalhar O negócio é o seguinte Durante este mês de maio Você já sabe O PTV coloca em pauta Dois assuntos vitais Para a vida econômica da cidade Dois temas O mercado de imóveis Que todo mundo sabe Está sempre bombando em Pioí E a construção civil Que também anda extremamente aquecida na cidade Tanto é que você não encontra hoje em dia Nem pedreiro disponível em Pioí Nem pedreiro Pedreiro bom, né? Tranqueira tem Mas então Durante este mês de maio O PTV vai mostrar para você Um pouco do que está acontecendo Nestes dois setores vitais Da economia pioense Mercado de imóveis E mercado de construção civil Portanto Se liga no PTV E roda a abertura Música 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 Imóveis e construção Em pauta no PTV Música Música Pois é, mas para começar a rolar essa bola Nada melhor do que a opinião de quem é do ramo E por isso, na semana passada O PTV foi buscar a palavra A opinião abalizada de alguns especialistas Alguns pesos pesados Do mercado de imóveis em Pioí Eles são os caras Eles são os caras Que controlam Boa parte da oferta De negócios imobiliários Na cidade Está na mão deles São investidores São empreendedores São arrojados São empresários Sérios nos negócios E portanto Estão credenciados A responder A uma pergunta vital Uma questão vital Que abre o nosso programa de hoje Pergunta é a seguinte Investir em imóveis em Pioí Hoje em dia É um bom negócio? Investir em imóveis em Pioí Sempre foi E sempre será um bom negócio Do nosso ponto de vista Nós passamos aí por um período Em que a valorização era Vamos dizer Até extravagante E isso não ajuda o mercado Melhor que pode parecer Para quem está comprando Mas quem está vendendo Está perdendo E não é um mercado Atraente isso O ideal é que se as coisas Se desenvolvam de uma maneira Sustentável Consistente E que torne o mercado Sempre interessante É o que nós estamos vendo agora O mercado Ainda está interessante Como sempre foi Mas de uma maneira Melhor E eu imagino Que isso vai continuar Investir em Pioí É bom negócio E vai continuar sendo Hoje nós temos Inúmeros empreendimentos imobiliários Dos mais diversos setores Locais Tamanhos E isso ajuda muito o mercado Concluindo A gente tem a certeza De que investir em imóveis em Pioí É e sempre será um bom negócio Aqueles que tem disponibilidade financeira Que queira investir Ou que precisa Adquirir o seu imóvel Terreno e tal É É o momento E com certeza A pessoa não vai se arrepender no futuro Investir em imóveis em Pioí Sempre foi um bom negócio É claro que nesse momento Também é Agora o importante É que todo investimento Ele tem que ser Planejado Estudado E com consciência De que o mercado imobiliário Ele tem uma valorização Gradativa Tem que ter maturação Tem que ter sustentabilidade E o mercado de Pioí É maduro Tem sustentabilidade Ao contrário De mercados Acelerados Com boom de lotes Que o lote Lança o loteamento E tem uma supervalorização E depois tem uma estagnação Ou um decrescimento Então É importante você trabalhar No mercado Que tenha sustentabilidade Que é o de Pioí Então o imóvel em Pioí Sempre foi mais caro Que em outros locais Mas com um crescimento Com uma maturação Saudável Não é uma coisa Relâmpago Não é um frango de granja É um mercado Que a maturação É sustentável É saudável Então o mercado de Pioí É bom É Ganhar dinheiro em imóvel Sempre É verdade É Não conheço ninguém Que riu porque vendeu E nem que chorou Porque comprou Na minha experiência De empreendedor Do ramo imobiliário Eu considero Também como consumidor Eu considero Que o imóvel Não considerando O especulativo Que é aquele que compra E vende no dia seguinte Porque aí tem um risco Mas a médio E longo prazo O imóvel Mesmo em momentos de crise Ele é um Investimento seguro Que dá uma certa Tranquilidade E nunca perdeu Mesmo em momentos de crise O imóvel Ele sempre ganhou valor E é importante Que ele é seguro Existe o ditado Que quem compra Terra não erra Exatamente uma verdade Na minha experiência No ramo imobiliário Existe O momento De estabilidade Do imóvel O momento Está frio O momento Em função de Feriados É um ano complicado Tem muitos feriados Tem Copa do Mundo Existe período eleitoral Mas O imóvel Nesse momento É bom para o comprador Quem compra Está comprando O melhor momento Não é bom para o vendedor Acredito que A longo prazo A médio prazo E longo prazo O imóvel Sempre vai ganhar Sempre vai manter o valor No meu entendimento E pela experiência Que eu tenho Ao longo dos anos Como contador Já ocupei o cargo De prefeito De Pioí Pude acompanhar De perto A valorização De todos os imóveis De um modo geral Então entendo sim Que compensa Investir em imóvel Em Pioí Realmente é O melhor empreendimento Que você pode fazer O melhor investimento Que você pode fazer Na sua vida Porque a valorização Acontece a cada ano Mesmo se é Momento de crise Nós sabemos Que é superado rapidamente Porque o imóvel Ele não perde o seu valor Pelo contrário A cada ano que passa Nós estamos vendo em Pioí Que os imóveis Têm desvalorizado Por que isso? Porque tem construído Boas casas em Pioí Tem sido apresentado Bons empreendimentos Ótimos bairros Bem localizados E tudo isso Contribui para que O patrimônio Daquele cara Que comprou Daquela pessoa Que comprou um lote Comprou um imóvel Tenha sua valorização E o seu retorno Garantido Logicamente o retorno Não vai a médio prazo Longo prazo Depende do interesse Da pessoa Mas por experiência própria Por vida própria Eu posso dizer Que compensa sim Investir em imóvel Em Pioí Ninguém tem a dúvida Ninguém tem a dúvida disso Todavia investimentos Em imóveis Em especial Vou dizer a minha cidade Pioí Até para aquelas pessoas Que estão em dúvida Investir Nada se compara Não existe no mercado Financeiro Qualquer tipo de investimento Que venha A pequeno E a longo Curto prazo Cobrir A rentabilidade Que dá Um investimento Em imóvel As pessoas Que estão em dúvida Investir Porque saem comentários Diversos Depois da copa Vai ter isso Depois da copa Ninguém vai comprar Vai vender mais barato Depois já Já não fala mais Depois da copa Fala que as eleições Que vão esperar Isso passar Esqueça Investem agora O momento é agora Ganha aquele Que investem Ganha aquele Que compra Imóvel Quem compra Não perde E aí Gostou? É claro É sempre muito bom A gente escutar A opinião De quem entende De qualquer assunto E esses aí São os empreendedores Que agitam Os homens Que movimentam O mercado imobiliário Em Pioí Esses homens Têm sempre Um bom negócio A sua espera E agora A partir da próxima semana Você vai conhecer Conosco Alguns empreendimentos Imobiliários De alto padrão Assinados Por esses homens Que você viu aí Portanto Se liga no PTV Semana que vem A gente começa com isso E até daqui a pouquinho Pioí na TV Oferecimento Estalo Supermercado Agora Três lojas Para melhor servir A família Pioíense Melhores da cidade Os endereços imperdíveis Do comércio Pioíense Academia Esporte Mais Movimente seu corpo Venha para Esporte Mais Mega Minas Provedor de internet Sinal de alta qualidade Lanchonete Lanchonete Tropicália O melhor lanche da cidade Tchê 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 Pintor 20 anos de experiência Em pinturas e acabamentos Shop Kaiser Delivery, estrutura completa para a sua festa Armazém Marques, mais de 50 anos servindo a cidade Melhores da cidade, daqui a pouco tem mais Piuí na TV Oferecimento, Stalo Supermercado Agora três lojas para melhor servir a família Piuí, hein?